Fala galerinha do YouTube, beleza? Você está no Gamer Pro e hoje eu vou mostrar para vocês galera um patch aqui para PC para o Pro Evolution Soccer 2016, é o patch da BM Pass que tem o Brasileirão da Série A, Série B, várias ligas atualizadas aí como a liga inglesa, vários times, muitas faces galera então vamos aqui conferir um pouco, eu postei para vocês aí um vídeo aí de uma gameplay entre Flamengo e Palmeiras porém a qualidade não ficou boa, vamos ver se este aqui fica bem melhor né e vamos dar uma olhada aqui no patch para vocês conferirem galera vamos ver aqui, inclusive esse patch aqui da BM Pass eu sei que é possível jogar online, porém não tentei galera então vamos lá, vamos entrar aqui para vocês verem galerinha, que amistoso beleza, vamos aqui ó, tem o Brasileirão da Série A e tem a Série B então vamos conferir aqui galera ó, liga inglesa, tudo atualizado ó, todos os kits e como é que fala escudos aí da liga, escalações né, todos os nomes corrigidos aí ó, segunda divisão da liga inglesa, então vamos dar uma olhada aqui no Brasileirão galera, Série B aí tá ó, Atlético Goiâniense, Havaí, Bahia, Bragantino, Brasil de Pelotas, Ceará, CRB, Criciúma, Goiás, Juniville, Londrina, Luverdense, Nautico Oeste, Paranaclube, Pais Sanduço, Sampaio Correia, Tupi, Vasco e Vila Nova galera será a segunda hora, vamos abrir um time aqui, vamos abrir o Brasil de Pelotas né vamos abrir aqui contra o Cruzeiro, vamos dar uma olhadinha aqui nos uniformes galera ó, que top galera, fica a dica aí para quem quer jogar no PC compete aí né inclusive você instala numa pasta diferente aí do do seu PES original, se você tiver o PES original você pode ter os dois aí ó, um para jogar offline e outro para jogar online tranquilo vamos ver aqui ó, tem inclusive os estádios galera aqui tá o estádio do Palmeiras, é a Allianz Parque aqui o Morumbi né, Vila Belmiro, Arena Corinthians, Estádio do Mineirão, Arena Independência, São Genuário, Maracanã, Arena da Amazônia, Arena Pantanal, Mané Garrincha, Mangueirão, Arena Castelão, Fonte Nova, Arena das Dunas galera Arena Pernambuco então, é tudo aí que a galera que gosta de jogar em um Master League ou então um offline né deseja em um patch cara vamos dar uma olhada aqui no na Série A né galera, do Brasileirão Série A do Brasileirão, galera, vamos lá caramba, aqui está aí está, o América Mineiro já está atualizado para você jogar o Brasileirão 2016 tá ó, Guilherme, Grêmio, Inter, Ponte, Santa Cruz, Santos, Esporte Recife e Vitória galera, vamos pegar aqui ó, Santa Cruz tem um uniforme bacana hein, uniforme lindo galera Santa Cruz e Vitória, aqui os dois rubro-negros hein vamos ver aqui ó, vamos dar uma entradinha no jogo para vocês verem como que está vamos pegar aqui, Arena da Baixada olha, tem até Arena Condá aqui galera, show de bola hein vamos pegar a Arena da Baixada né pior que eu devia ter mudado ali o uniforme, não mostrei para vocês tem o uniforme do Santa Cruz aí o reserva aí que é muito bom cara, segundo o uniforme então vamos dar uma olhadinha aí no patch galera e com a narração do Kleber Machado ó vocês vão conferir agora a narração do Kleber Machado galera top demais a entrada hein galerinha o cachê exagerado aí, os repórteres são todos da Globo galera são todos da Globo, tem um escudo da Globo nas costas né eu vou abaixar a narração quando começar o jogo mostrar para vocês um pouco mais de detalhes aí sobre esse patch vamos pular aqui galera deixa eu dar uma mudada aqui né configurações do sistema, configurações de som aqui ó a música também, vamos baixar comentário deve estar alto pra caramba barulho da torcida nossa, barulho da torcida é outra coisa a parte galera muito bom, muito bom mesmo vários cânticos aí das torcidas que empolgam você jogar fazer sua gameplay hein vamos ver aqui embaixo translúcido isso aqui tá certo velocidade do jogo tá no 1 galera aqui na câmera galerinha vamos visão torcedor, transmissão viva dinâmica ampla galera gosto dessa câmera aqui dar um pouco ângulo, ficar um pouco mais pra cima né e vamos lá hein vocês conferirem aí o placar da Globo né logo aqui embaixo que top, top pra caramba galera gramados aí reformulados também né apesar que os gramados causam lags em alguns PCs galera inclusive no meu não roda muito bem estou rodando aqui no médio que se colocar no máximo fica dando as travadas e vai o chute ó ali estão as placas publicitárias aí também todas personalizadas tem ali placas publicitárias do Itaú da Vivo tem a regra do jogo ali né a novela show de bola show de bola hein aí está hein as faces dos jogadores aí se vocês fizeram posso trazer depois um por um aí então fazer um vídeo assim com dois ou três times né mostrando faces pra ficar bem bacana nossa ali caramba cara e eu odeio estádio com sombra galera devia ter colocado lá né olha a sombra aí irritando devia ter colocado o jogo a noite né vamos lá vamos lá beleza beleza vamos lá grafite com a bola galera faz o gol grafite é esse ano o grafitão aí está de volta o brasileirão hein olha o comentário do Casagrande a narração do Clever Machado é boa galera porém tem horas que não encaixam no que está acontecendo no jogo e também repete muito repete demais porém é legal você colocar né porque é muito enjoativo a narração do Silvio Luiz cara é legal você fazer teste ver o que que é bom para você no pet galera bacana mesmo o brasileirão do segundo ano né cara nossa velho que isso cara que foi isso aí mano olha o escudeiro aí hein galera vamos lá no time do Vitória esse ano vai ser show de bola aí o nosso brasileirão hein vamos lá vamos lá Santa Cruz vamos fazer um gol aí cara vamos ver se o Clever Machado faz uma narração legal ah que cagada ali vamos ver se dá certo ou não deu certo vamos tentar avançar o time aqui né isso aí mandei o time para cima vamos sair aqui galerinha e ver como ficou é e é isso aí galera vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes a mais aí do pet bmps para pro evolution soccer 2016 né aí está vamos lá a arena do game aí no fundo hein cara top né aqui vocês tem aí estão ouvindo né bem baixo aí a trilha sonora e a trilha sonora e os caras capricharem aqui ó tem Metallica tem Green Day tem Calvin Harris tem o Black Eyed Peas galera tem o 2 é show de bola cara show de bola mesmo você 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 se sente bem assim no minuto ligado ouvindo as músicas muito bom muito bom cara aqui eu ainda nem defini aqui o time do coração galera você pode escolher aqui o time do coração vamos ver como que fica vamos pegar um time aqui diferente né vamos pegar o Ceará Brasil de Pelotas vamos pegar o CRP galera não é o meu time do coração mas vamos só para fazer um teste deixa eu ver como fica aqui na no menu principal né aí está menu principal vocês podem ver né vou colocar aqui para vocês darem uma olhada nas escalações dos times né vamos ver aqui jogadores Dutar né mano Dutar jogador vamos pegar aqui o nosso Brasileirão né Brasileirão da série A América Mineiros nossa não precisava ter feito isso burrice né cara aí está ó podem ver as faces né os caras estão trabalhando aí para deixar o jogo bacana hein cara vamos voltar aqui né vamos pegar aqui ó estão vendo ali ó Atlético Mineiro e já com ó com várias várias atualizações aí né galera olha André Lima ali ó atacante agora do Atlético Paranaense Botafogo né vamos ver aqui Chapecoense aqui está o Corinthians aí ó ainda tá galera aí que vai sair fora né a galera do Corinthians aí que tá debandando cara mas aqui deixa eu ver se já tiraram o Ralf o Ralf ainda tá ali mas já tiraram o Jadson né já foi embora velho já não tem mais cara então está atualizadinho aí vai sair minhas atualizações em breve eu estarei dando detalhes para vocês aí está o Cruzeiro né Figueirense Figueirense aqui está o Flamengo ó eles podem ver aí que já tem as contratações do Flamengo aí ó tem o Juan ali já tem o Chiquinho o Rodinei e o Leo vários aí que já saíram fora também né Fluminense o Grêmio o Grêmio o Internacional vamos dar uma olhadinha aqui nas faces cara vamos colocar as faces aqui do Corinthians né para vocês darem uma bisoiada né mano vamos ver aqui vamos ver aqui se está bacana aí ó Cássio Felipe Gil tá da hora o Gil aqui tá top hein cara Fagner nossa Fagner tá legal cara Wendel Ralf Elias e ó galera Renato Augusto meio com a cara amassada mas é assim mesmo Malcolm Wagner Loves e Walter galera beleza vamos dar uma olhadinha em outra só essa aqui eu mandei as faces dos caras do Flamengo aqui depois mais uns dois clubes hein o Paulo Vítor ficou top cara o Juan o Rodinei e o Jorge fizeram igualzinho o Jorge cara o Gameplay tá parecidíssimo Ederson Emerson Sheik aí tá meio estranho mas tá parecendo agora né cara Alan Patrick Paulo Guerreiro é isso aí galera vamos ver aqui agora o Grêmio né vamos ver aí como estão as faces cara daí do Marcelo goi o Jeromel né o Jeromel tá top hein cara então tá super caprichado vou deixar a dica aí pra vocês aí se vocês querem mais conteúdos aqui desse patch querem Gameplay aí que falem cara nos comentários o que acham e como que faz pra baixar e aplicar galera a gente pode ensinar vocês aí certinho né cara e aí que está ó Internacional os jogadores os jogadores né galera top 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 demais cara vamos dar uma olhada aqui deixa eu ver deixa eu ver se tem aqui o que eu acho que tem jogadores criados não não tem times clássicos né aqueles times clássicos os caras não mexeram né cara já ter dado uma atenção aqui nos times clássicos né mas beleza então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo só pra mostrar como que está o patch da BMPs aí depois eu trago mais conteúdo pra vocês fiquem com Deus e até mais e aí